Boa tarde a todos, agradecer aí a presença, a audiência, né, e lembrar que é um privilégio, assim, a gente poder entrar na casa de vocês, né, talvez esteja aí assistindo essa aula, passa um irmão aí por perto, né, a mãe de vocês, o pai de vocês, e coisa que na escola, no presencial, eles não teriam como ver, assim como é uma aula, né, é claro que é um pouco diferente aqui da aula de sala de aula mesmo, né, mas alguns princípios a gente tem que levar, você tem que ter o tempinho reservado para aquilo, se concentrar nessa atividade, né, é mais cansativo aqui para o professor, porque o professor fala o tempo todo, ele está tomando uma aguinha aqui, e na sala de aula a gente acaba alternando com exercícios, com coisas que o aluno acaba fazendo, não só, fica só assistindo, né, Então, boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Machadas, a nossa aula síncrona da disciplina de prevenção e combate a incêndio, a sinistro, né, sinistro, em especial o sinistro de incêndio, e daqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campos Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, vocês já estão se formando, né, quarto período, já estão fazendo aí o trabalho de conclusão de curso, e nessa disciplina a gente está estudando como adequar as edificações e as equipes de resposta ao incêndio e de prevenção também ao incêndio, tá, todo mundo que trabalha naquele ambiente tem uma parcela de responsabilidade sobre a sua própria segurança e também a segurança dos colegas de trabalho, né. A responsabilidade do empreendedor é maior porque é ele que está inventando o trabalho, ele que constrói o tipo de edificação, né, e a legislação cobra isso. Agora, o empregado também tem obrigações de segurança do trabalho, ele tem que se submeter a exames de saúde, ele tem que se submeter a capacitações, né, para melhorar o seu fazer lá, o seu fazer laboral, né, a sua profissão, e também as questões de segurança do trabalho vão estar embutidas nisso, tá, não é uma coisa separada, a segurança não é uma área anexa, a segurança ela está entranhada no trabalho, você tem que trabalhar com segurança. Agora, a parte de prevenção do incêndio tem também essa, essa, essa gama, né, de atividade do projeto, da edificação, que, às vezes, o funcionário não se dá conta de tudo que tem ali, para o incêndio, ou tudo que deveria ter ali, e na hora que pega fogo, a gente tem que ter esses equipamentos e também o treinamento para o uso, para o uso, para o abandono, certo? Professor, boa tarde. Pode falar, boa tarde. Você ouviu o caso do incêndio lá no apartamento, no bairro aqui em Tirol? Você não acredita que o seu apartamento está te atacando, né? Isso. Você não acredita que o seu apartamento está te atacando, né? Você construiu aquele lugar ali, que é o teu porto seguro, que é o lugar que você acha que é mais adequado e o último lugar onde você teria um problema na sua vida, né? E isso acontece nas empresas também, né? Nos locais de divertimento, locais de reunião de público, um shopping center, numa igreja, uma boate, né? Até mandei no grupo o vídeo na hora que eu estava vendo a reportagem, E no final, o repórter falou que havia, em um dos cômodos, havia uma biblioteca. Aí, possa ser que o fogo pode ter se alastrado. Sim, carga de incêndio, né? Classe A, peso de... Quando a gente faz uma mudança, não sei se vocês já passaram por isso, a gente encaixota as coisas, pô, as caixas mais pesadas são as dos livros. Quando vai se fazer mudar de casa, né? E aí tem que ter, tem que ter... Para quem tem, né? Para quem tem, né? Mas, à medida que a gente vai acumulando, né? Essas coisas, os móveis também, né? A gente nem faz ideia, às vezes, de quantos quilos de combustível a gente tem dentro de casa. Ok, vamos então, vamos ao trabalho aqui. Já estamos trabalhando, né? Mas vamos iniciando. Eu botei aí o link aí no chat da frequência. E hoje a gente vai iniciar aqui calculando uma bomba de incêndio, tá? Então, vou abrir a minha tela aqui, minha tela total, só para mostrar para vocês como a planilha funciona. Não se assuste aí de querer decorar, mas só para vocês verem a dinâmica dela, que depois eu vou fazer isso passo a passo ali no PowerPoint, tá? Então, só um momento. Vou apresentar a minha tela inteira aqui para abrir o Excel, tá? Tela inteira. Lá. Agora eu não vou conseguir ver o chat, tá? Então, vocês me avisem aí se der algo errado aí. Deixa eu carregar. Pronto. Aí a tela do meu computador, vou abrir o Excel aqui. Ó, gente, essa planilha, o que que está programado aqui nela, né? Não se assuste aí, mas está programada a equação de Hazen-Williams, aquela equação lá que tem na norma do bombeiro, na IT-22, né? É uma das opções, a gente pode usar outras equações também, tá? Então, aqui em cima, se você fosse... Você pode preencher com os dados do cliente aqui, do proprietário, quem é o responsável técnico. E aqui embaixo... Só um momento, deixa eu aceitar a pessoa que chegou agora. Pronto, Matheus. Matheus chegou agora, está aí o formulário, está aí no chat, tá? O formulário de frequência. E a gente está explicando aqui a planilha de cálculo de bombas, tá? Então, aqui embaixo, ó, você vai dizer qual é o tipo de mangueira que você vai usando. Essas partes amarelas são as partes que a gente preenche da planilha, tá? Então, veja aqui, ó, eu preciso... A norma me pede... Depende do tipo de hidrante que eu vou usar, né? Aqui embaixo a gente tem as paletas dos tipos de hidrantes, ó. Cada tipo tem uma planilha. O tipo 1 é o mangotinho. O tipo 2 é o hidrante de parede de risco baixo, né? O tipo 3 é o risco médio aí. Então, a gente está aqui nesse tipo 2, tá? O tipo 2, ele pede, a norma pede 150 litros por minuto de água, de vazão de água lá em cada hidrante, né? Quer dizer, no hidrante mais... Menos favorável, né? Por isso que a gente já entra aqui com 150. Por que esse aqui está 151, professor? Esse é o outro hidrante, ó. Vocês já vão ver, porque às vezes a gente tem que compensar para que a pressão dos dois hidrantes seja parecida. Aqui, ó. Eu mudo aqui um pouquinho a vazão. Abro ou fecho a válvula, né? O registro hidrante, né? E aqui é o diâmetro da tubulação. Normalmente a gente usa 65 milímetros. Aí aqui o comprimento real e o comprimento virtual. A gente vai ver agora que o comprimento virtual é a soma das perdas de carga das derivações, das conexões, ali. As conexões das válvulas, né? Então, cada linha dessa é um trecho, tá? A gente vai começar por essa primeira linha do hidrante 1 até o ponto A. O que é o hidrante 1 e o hidrante 2? O que são esses hidrantes? São os dois hidrantes menos favoráveis. Aqueles que estão mais distantes ou com maior perda de carga em relação à bomba. Por que eu uso esses dois? Porque se estiver bem para esses dois, vai estar bem para os outros também. Nesse caso do nosso exercício aqui, só vai ter dois mesmo, né? Então é fácil. Vou pegar os dois hidrantes que tem ali e pronto. Mas depois a gente vai ver outro exemplo lá que tem três, quatro hidrantes. Aí tem que escolher os hidrantes menos favoráveis, tá? Deixa eu aceitar a pessoa que chegou. Só um momento. Volta aqui. Vou permitir aqui o Felipe. Oi, Felipe. Está aí no chat o formulário de frequência. A gente está explicando aqui a planilha para cálculo de bomba, tá? Então eu vou preencher aqui o diâmetro do tubo. Se eu mudar esse diâmetro, 65 para 70, por exemplo, aí a planilha já muda aqui a perda de carga, muda a pressão. Porque, claro, a velocidade no tubo é função do diâmetro. Então se eu padronizar aqui 65, vou usar 65, né? E eu sempre tenho que ver se essa velocidade aqui, ó, ela está menor do que 5 metros por segundo, tá? Porque se for maior vai dar vibração, vai dar golpe de arite na minha tubulação. Então está dando 0,7 metros por segundo, beleza? Não tem problema, né? E aqui eu vou alimentar com o comprimento de tubo reto, que é esse L real, tubo reto. E o L virtual é a somatória das derivações, tá? Quanto é que eu sei aqui as derivações, né? Onde que está aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui nessas perdas de carga, ó. A gente tem os tipos de conexão aqui. Perda o trecho 2, ó. Você vai botar quantas peças tem de joelho, curva, de passagem, direta. Aí ele calcula pra vocês o somatório aqui. E... Travou pra vocês aí também? Travou. Travou também. Sou, travou. Alguém avisa ele no WhatsApp? Ele acabou saindo. Tá. É, voltei, gente. Voltei, estão me ouvindo? Agora sim. Tá, vamos ver o que vocês perderam aí. O ponto A eu expliquei, se conseguiram ver. Deixa eu apresentar de novo aqui. O que que é esse ponto A? É... No meu... Na minha planilha, né? Deixa eu abrir a planilha aqui. O ponto A... Aqui, por exemplo, do hidrante 1 até o A, do hidrante 2 até o A, da bomba até o A, da bomba até a reserva de incêndio. Esse ponto A é onde a água se bifurca pros dois hidrantes menos favoráveis. E esses campos em amarelo é o que eu vou estar mudando. A gente vai fazendo sempre por trecho, tá? E a gente calcula de trás pra frente. Parte do hidrante e vem pra trás até o ponto A, depois do ponto A até a bomba, depois da bomba até a caixa d'água. De maneira que eu vou saber qual é a potência. Aqui no final, eu vou saber a potência da minha bomba. Aliás, a pressão da minha bomba, né? Em metros de coluna d'água. E aí, aqui na planilha, embaixo, né? Ela vai me dizer qual bomba eu tenho que comprar. Pra esse exercício aqui, que não é o que eu vou mostrar pra vocês agora, deu 31,99 a altura manométrica. Aí, uma vazão de 301 litros por minuto dá uma bomba de 4,8 cavalos. Então, 301 litro por minuto é o somatório de 150 litros por minuto de um hidrante, mais 151 litro por minuto do outro hidrante. Então, 301. E isso vai dar 18,1 metros cúbicos por hora no sistema internacional de unidades. Pode ser em litro por minuto, aí ele converte aqui. Então, vamos ver. Deixa eu parar aqui a apresentação. E agora deixa eu abrir o meu PowerPoint. Quem chegou tarde aí? Se alguém chegou tarde, não assinou ainda a frequência. tá aí o formulário no chat, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Abrir uma janela. Vamos com calma, porque é difícil, tá? Não é que é difícil. Tem uns detalhes. Tem uns detalhes aqui. Mas precisa um técnico de segurança pra resolver, né? Vamos lá. Projeto. Tabulações. Tá aqui. Deixa eu carregar aí. Vou botar em modo... Tá carregando ainda. Pronto. Acho que agora vai aparecer pra vocês. Apareceu? Sim. Tá vendo o slide? Sim. Ok. Então, vamos lá. Pra eu calcular uma bomba, eu tenho alguns passos, tá? O primeiro é eu achar os dois hidrantes menos favoráveis. Aqueles que vão ter a menor pressão do sistema. Porque se eles estiverem na pressão certa, essa vai ser a menor, quer dizer, os outros vão ter uma pressão um pouquinho mais elevada. A gente calcula pros dois hidrantes mais peba, mas que esses pebinhas já estejam ok, já estejam bem. Por causa do incêndio, né? Aí eu vou ter que determinar esse ponto da divisão do fluxo, quando a água vai se dividir pra esses dois hidrantes, que a gente chama de ponto A. E agora eu tenho que determinar a vazão, a vazão da bomba, né? Com o diâmetro que eu já determinei. Então, eu vou dizer qual é o diâmetro da tubulação que eu quero e vou calcular a vazão. A vazão de cada hidrante, ela tem que ser no mínimo, no caso desse hidrante aí, de risco médio aí, 150 litros por minuto, cada hidrante. E aí eu vou somar os comprimentos de tubo e também as derivações, as válvulas, os joelhos, as curvas, os T's. E vou calcular a perda de carga pelo Hazen Williams. Tive até um aluno chamado Hazen Williams. Na engenharia de segurança. Digo, teu pai é engenheiro civil, né? É, sim, professor. Então, deu a homenagem ao filho, o nome do... A homenagem é o Hazen Williams. E determinar a potência da bomba, quando eu souber todas as perdas de carga, eu sei quanto que a minha bomba tem que dar para suprir, para compensar essa perda de carga, para me dar um aumento de potência, de pressão hidráulica, de energia hidráulica, de pressão e vazão, né? Que vai me fazer chegar a água no volume, na pressão que eu desejo lá no hidrante. Então, o nosso exercício de hoje é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aí no celular de vocês, mas, assim, você tem ali uma caixa d'água, né? Uma reserva técnica de incêndio. Lembrando que eu posso compartilhar essa água com a água de consumo desde que fique reservado um determinado volume. Aí, esse volume de incêndio não pode ser consumido, claro, tem que estar... mesmo que acabe a água da torneira das pessoas, naquele apartamento lá, mas ainda vai ter uma reserva de incêndio, né? Isso aí eu não preciso calcular. Eu vou numa tabela lá do IT-22 e, sei lá, é 8 mil metros, 8 mil litros, né? 8 metros cubos, 5 mil litros, 2 mil litros. Então, é uma tabelinha. Depende do risco da minha edificação, da carga de incêndio, da classe da edificação ali. E aqui, deixa eu passar um mouse aqui dentro do PowerPoint, aqui. Aqui eu tenho uma válvula de retenção, essa válvula, se lembra que é para quando eu meter água aqui pelo hidrante de recalque, a água não encher, não voltar para a caixa d'água. Ela para aqui na válvula de retenção, porque eu vou querer que a água saia no hidrante, né? Quando é que eu vou engatar um caminhão de bombeiro aqui? Ah, quando acabou a reserva de incêndio. Aqui eu tenho uma válvula de gaveta, que a gente põe para poder fazer manutenção, por exemplo, trocar essa bomba. Então, boto uma válvula de gaveta antes da bomba. E vou ter aqui os dois hidrantes, H2 e H1. E esse é o hidrante de recalque. Então, aqui tem os comprimentos, 12 metros de altura, 20 metros na horizontal até o hidrante número 2, mais 25 metros até o hidrante número 1. RT é zero de incêndio, válvula de retenção, válvula de gaveta, H1 e H2, os hidrantes de parede. O hidrante a gente pode botar no máximo a um metro e meio de altura, tá? Às vezes essa tubulação é enterrada, meio metro aqui no chão do piso, né? Em relação à altura do piso. Aí essa altura aqui do hidrante não vai ser... O hidrante vai ficar um metro e meio, mas essa altura aqui do tubo é um pouco mais, né? Para poder vencer esse desnível aqui em relação ao subsolo, tá? E o HR é o hidrante de recalque. O A é o ponto de divisão do fluxo, que vai dividir a água para os dois hidrantes menos favoráveis. Então, a gente vai fazer de trás para frente por trechos, tá? Cada linha da planilha é um trecho. Botei até esse T aí para a gente explicar a diferença do T de saída de passagem lateral para o de passagem direta. É o mesmo T, né? Só o sentido da água vai estar diferente. Então, do trecho H1 até o ponto A, eu tenho um pedaço de tubo reto ali, que a gente chama de L real, de comprimento real, de 26,5 metros. E eu vou ter um total de derivações de 13,8 metros. Como é que eu sei quantos metros valem, né? Vale cada derivação. Eu vou na tabela do fabricante, ela vai me dizer uma válvula de globo angular, que é a válvula do hidrante, vale 10 metros, um T de passagem lateral vale 3,4 metros, um T de passagem direta vale 0,4 metros. O T de passagem lateral seria isso aqui, a água vem e faz a curva. Então, vai dar uma perda de carga maior, né? Tem a mudança de direção aqui da água. E o T de passagem direta é o mesmo T ali. Na verdade, porque aqui vão ter dois, né? Dois T's. Um T de passagem lateral que está subindo para o hidrante e um T anterior do outro hidrante que é esse T de passagem direta, tá? Então, jogando aqui na planilha, você vai jogar ali o comprimento real de 26,5 que você somou lá, esse comprimento virtual que é o somatório dessas derivações, 13,8 total de derivações e a essa elevação aqui é a altura do tubo, a altura do hidrante em relação à altura da bomba. Aquela subidazinha de um metro e meio. E aí, ele já calculou lá que esse trecho até o ponto A eu teria para eu ter 30 metros de coluna d'água. lá no hidrante eu tenho que ter ali no ponto A uma pressão de 32 metros de coluna d'água. Tá? Estou tendo uma perda aí de 2 metros de coluna d'água. Tá? Então, essa perda de carga a gente pode entender como uma perda de pressão. Então, para compensar essa perda de pressão eu vou ter que botar, vou ter que somar essa pressão na bomba, né? A bomba vai ter que me suprir essa pressão. E mais a dos outros pedacinhos, dos outros trechos aí. Então, ó, do trecho 2 do hidrante 2 até o ponto A o hidrante 2 ele já está em cima do ponto A. Então, eu tenho um trecho reto só de um metro e meio eu tenho uma válvula de globo angular que é a válvula do hidrante e um T agora, esse T é de passagem lateral. O outro, não sei porquê ele sumiu daqui eu acho que eu deletei por acidente ali a outra figurinha do trecho. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que é isso. Aqui, ó. Do ponto 1 deixa eu passar o mouse ali no Excel. Aqui. Ó, do ponto do hidrante 1 até o valor A então eu vou ter o quê? Um registro de globo angular um metro e meio de tubo um T de passagem lateral ó, a água faz a curva aqui no lateral um T de passagem de passagem direta esse T aqui que vai subir o hidrante. Quando eu venho do hidrante 2 o que que eu tenho? Eu tenho uma válvula de globo angular aqui que é a válvula do hidrante e aí um trecho reto só de um metro e meio e um T de passagem lateral somente do hidrante 2 até o ponto A. O ponto A é um pouquinho antes desse T aqui, né? Esse T é justamente onde vai bifurcar o fluxo para o hidrante 2 e para o hidrante 1. Então, vamos lá de novo. Então, a gente já fez o trecho do hidrante 1 até o A. Tinha figurinha aqui eu acho que eu apaguei por acidente. E o hidrante 2 é isso aí. Então, o hidrante 2 ele só tem de trecho reto 1 metro e meio de tubo, né? E de derivações ele só tem uma válvula e um T de passagem lateral que é esse aqui. Total de derivações 13 metros. Eu vejo que eu tenho mais perda na derivação do que no tubo, né? E eu tenho que considerar essa elevação de 1 metro e meio porque a bomba está nesse nível do ponto A aqui. Então, ele vai subir 1 metro e meio. Vou ter a elevação positiva de 1 metro e meio. E aí, jogando aqui na planilha, vou botar comprimento virtual o comprimento real aqui de 1 metro e meio comprimento virtual de 13,4 metro. Ele soma aqui dá 14,9. O C do tubo eu estou usando 120 aqui para aço galvanizado. E vai me dar lá agora um pouquinho mais uma pressão de 32,12. Eu vou ter que somar nesse outro 32,6 aqui do hidrante 1, né? E agora vamos fazer outro trecho. O outro trecho agora do ponto A até a bomba. Estão vendo que eu estou vindo de trás para frente, né? Do ponto A até a bomba o que eu tenho? Eu tenho um tubo de 20 metros e não tenho nenhuma derivação. Ponto A até a bomba. Pode falar. O que é que você me traz para a bomba? Não entendi. Fala de novo. Por que que o senhor está começando de trás para frente? Por que que eu faço de trás para frente? Isso. Pronto. Porque o dado que eu tenho, o dado que eu tenho, que o bombeiro me diz, é quanto que eu tenho que ter lá na ponta. Quanto que eu tenho que ter de pressão e de vazão. Então o bombeiro, a norma do bombeiro diz o seguinte, você tem que ter 150 litros por minuto e uma pressão de no mínimo 30. metros de coluna d'água. Lá no hidrante, tá? Então como eu sei o que eu tenho lá, agora eu vou somando as perdas de carga com a tubulação até chegar lá para ver qual a bomba eu vou colocar. Entendeu? Meu parâmetro de projeto é lá da ponta. O projeto não me diz assim, ó, é obrigado você ter uma bomba de 10 cavalos, né? Não, ele diz é obrigado até lá no hidrante a pressão e a vazão, a vazão de 150 litros por minuto e a pressão de 30 metros de coluna d'água. Entendeu? Aí a gente tem que vir fazendo de trás para frente para ir somando as perdas até eu chegar na bomba e saber, ó, se eu tenho que botar uma bomba aqui dessa potência para compensar essas perdas. Entendeu? Entendi. Entendeu? Pronto, então o outro trecho agora é do ponto A até a bomba. Do ponto A até a bomba eu não tenho nenhuma conexão é só os 20 metros de tubo. Eu não tenho nenhuma válvula nenhum T ponto A imediatamente anterior aquele Tzinho ali que está subindo para o hidrante 2, né? Então eu vou jogar lá na planilha ó L virtual que seria dessas conexões é zero o L real é 20 então vai dar um L total de 20 também e aí ele vai calcular lá um J a perda de carga lá de 0,98 aí vejam que a pressão lá na última coluna aí já subiu um pouquinho mais ali eu preciso de 33 metros de coluna d'água para chegar lá no hidrante 30 metros de coluna d'água eu preciso nesse ponto ali da bomba ter 33 metros de coluna d'água e aí isso aí já não é a potência da bomba? Não porque a bomba aqui eu tenho que considerar também aquele trecho que vem da caixa d'água que ali eu vou ter até uma vantagem eu tenho um pouco de energia da gravidade a água já vai descer ali então vai vou precisar de um pouco menos de potência da bomba porque o meu reservatório é elevado já tem energia lá energia estática então esse trecho da bomba até a RTI o que eu tenho lá? eu vou ter um trecho reto de 12 metros que é a altura da caixa d'água eu tenho uma válvula de gaveta aquela válvula que a gente usa para manutenção para poder fechar para poder trocar essa bomba eu vou ter também a válvula de retenção ela para não deixar a água do bombeiro encher a caixa d'água e eu tenho ainda na entrada na entrada na saída do reservatório para a entrada do tubo eu tenho ali uma perda de carga também a gente chama de entrada de sucção e ali vai se formar os vórtices movimento de redemoinho ali então ali também tem uma perda de carga então essa entrada de sucção é só a ponta do cano entrando para dentro da caixa normalmente a gente deixa uns 5 cm para dentro da caixa que é para não descer sujeira pelo cano sabe a sujeira que fica acumulada no fundo da caixa não vai descer pelo cano então essa entrada de sucção também tem uma perda de carga de 1,9 metros a válvula de retenção 8,1 metros e a válvula de gaveta 0,4 metros total de derivações 10,4 metros seria o equivalente eu trocar essas derivações por um tubo de 10,4 metros lembrando que essa elevação da caixa d'água ela vai ser negativa porque ela está ajudando a minha bomba como eu tenho reservatório elevado vou jogar ela como negativa esses 12 metros lá no hidrante o hidrante está acima da bomba aqui a bomba está abaixo da caixa d'água então lá no hidrante é positivo 1,5 metro de altura lá e aqui é negativo então quando a gente joga na planilha aquele último trecho aquele último trecho ali B, I, R, I vai ter a vazão de 301 é a mesma vazão que vai dividir por dois hidrantes então 150 mais 151 dá 301 é a vazão que a bomba precisa me fornecer e aí eu vou ter a pressão de 33,1 aquela pressão calculada lá na linha anterior na linha do B, A ali e como eu vou ter essas perdas de carga do tubo mas eu tenho uma elevação negativa de 12 metros acaba que essa bomba não vai precisar me dar 33,1 metros de coluna d'água ela vai me dar um pouquinho menos 22,2 porque eu tenho a força da gravidade aí me ajudando se o reservatório fosse inferior fosse na altura da bomba ali aí seria o 33,10 e é com esses dados que a gente vai comprar a bomba ali embaixo sai o resumo eu preciso de uma bomba de altura manométrica de 22,2 metro de coluna d'água e uma vazão de 301 litros por minuto isso aí vai dar uma potência no catálogo do fabricante a gente vai ver qual a potência mas essa daí é uma bomba pequena 3,3 cavalos um sisteminha simples aí eu já tenho a caixa d'água elevada e tal 3,3 metros cavalos olha só aqui do campus aqui de Parnamirim é um campus semelhante ao de Macau só ele é ele é espelhado é um campus horizontal e ele tem dois blocos um bloco de laboratórios e um bloco de sala de aula então esse esse hidrante um e dois é do bloco de sala de aula é do bloco principal e do hidrante aquele outro hidrante lá seria do bloco de apoio lá blocos de sala de aula então tem as distâncias ali 200 metros 100 metros 50 metros vejam que já são distâncias maiores porque estão em prédios diferentes esses hidrantes mas é a mesma bomba então vou ver quais são os dois hidrantes menos favoráveis nesse caso aí vai ser o H1 e o H2 ali porque tem a distância maior tem um tubo de 100 metros lá no outro bloco tem só um tubo de 50 metros e aí jogo na planilha e vou calcular a mesma coisa ali tem uma válvula tem lá uma válvula de retenção uma válvula de gaveta só que veja a altura desses hidrantes aí não é mais um metro e meio é dois metros e meio isso aí está fora de norma porque a norma me permite no máximo um metro e meio de altura é porque essa tubulação está enterrada um metro no solo professor por que enterrou assim tão fundo às vezes é porque o terreno tem um desnível normalmente a gente enterra ela só 50 centímetros para poder usar até um tubo de PVC que é mais resistente à corrosão mas a gente enterra para não derreter no incêndio mas nesse caso aí pegou um metro de profundidade provavelmente por causa de algum desnível lá no terreno e aí você descontando esse metro aí da altura do piso vai sobrar um metro e meio dois metros e meio menos um metro dá um metro e meio de altura o hidrante lá no interior do prédio do prédio do seu prédio é possível você fazer a tubulação também aérea a gente vê isso em shopping centers em algumas escolas também o tubo vem pela parte de cima do corredor você vê ele vermelhinho ali se a tubulação for aparente ela sempre tem que ser vermelha mas nesse caso é enterrada e esse aqui é o campo de apodia um desenho bem semelhante só que as distâncias são diferentes as distâncias do tubo também é uma caixa d'água de 12 metros equivalente a um prédiozinho de quatro andares é quatro andares nossa torre de caixa d'água normalmente a gente tem uma cisterna no pé da caixa d'água para armazenar água de consumo e uso uma caixa d'água elevada para a água de consumo eu não preciso de bomba o próprio peso da água nessa altura aí já me dá pressão suficiente na torneira lá para eu tomar banho escovar o dente mas a torneirinha do incêndio é bem mais potente do que a torneira para você lavar a mão escovar o dente aliás se você botar a pressão do incêndio explode o vaso sanitário ali não posso usar essa pressão no consumo comum no caninho aquele caninho de plástico PVC e aqui um outro projeto utilizando uma piscina uma piscina e um prédio então eu tenho ali o primeiro hidrante do primeiro andar ali a quatro metros de altura porque eu tenho um andar térreo está faltando hidrante aí professor não é que eu peguei só os dois hidrantes menos favoráveis que aí vão ser os que estão mais longe da bomba então do primeiro andar e do segundo andar quatro metros para chegar no primeiro do nível do solo até o primeiro andar quatro metros porque é três metros de pé direito mais um metro de altura ali do hidrante e mais três metros para cima para eu chegar no outro pavimento e aí veja que aqui eu não tenho a força da gravidade aqui agora está contra mim estou aqui tendo que a reserva de incêndio está no nível da bomba então eu não vou ter aquela altura lá aqueles 12 metros lá negativos lá para me ajudar então a potência da bomba aqui vai ser maior eu vencer isso tudo mas compensa uma bomba da potência maior ela é mais cara mas eu economizei no reservatório na construção do reservatório pode falar nesse caso essas alturas dos hidrantes é que ficam negativas? não aqui é positivo porque ele está acima da bomba sim o hidrante 2 ali vai ter uma altura positiva de 4 metros e o hidrante 3 vai ser 4 mais 3 7 metros certo será que seria possível eu ter uma piscina mais alta do que algum prédio é possível eu posso ser eu tivesse um subsolo no meu prédio a piscina pode estar na altura acima do subsolo aí eu teria um ganho negativo ali em relação àquele hidrante lá do subsolo aqui no IF não é assim a gente tem a piscina no nível daquele da biblioteca e depois a gente sobe um andar aquela parte lá onde é a lanchonete ali a praça das rosquinhas já é um andar acima da piscina a gente acaba achando que aquilo ali é o térreo mas a gente tem um outro andar no nível da piscina lá aquela parte lá onde tem a caixa econômica federal a lojinha lá de de farda escolar ali a direção lá onde trabalhava o professor Arnob agora está na reitoria é isso então qual é a vantagem do uso de uma planilha dessa aqui que eu diminuo bem a minha chance de erro de erro de conta quando eu estudei isso aí eu fazia isso na unha escrevia no papel e usava calculador já existia calculador eletrônico mas é mais fácil de eu errar uma vírgula eu deixar de digitar alguma coisa então na planilha eu já mexo ali ele faz a minha conta imagina você ter que estar elevando ao quadrado fazendo coisas ali na calculadora a chance de erro é uma bem maior mas eu tenho que saber o que está acontecendo eu também posso errar na planilha errei era 10 metros botei 12 ou era positivo a altura eu botei negativa e eu tenho que estar checando algumas coisas deixa eu deixa eu parar aqui esse compartilhamento para mostrar para vocês de novo a planilha no Excel mesmo aí essa planilha vocês tem lá na atividade vocês podem baixar ela aí no computador de vocês alguns de vocês não vão ter o computador para fazer isso mas existem um aplicativo de celular que roda o Excel pode rodar tentar rodar no celular é mais chatinho de usar no celular o ideal é em uma tela maior deixa eu ver deixa eu ver aqui a tela inteira vou mostrar de novo a planilha ok ó então é eu vou estar jogando aqui deixa eu abrir outra planilha aqui que é aquela lá do campus de Parnamirim para vocês verem deixa eu achar onde é que está aqui só um pouquinho incêndio incêndio é agora onde é que tinha botado aqui a avaliação não 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 eu tinha feito uma planilha só para esse campus ali de Parnamirim professor pode falar o senhor já chegou a visitar todos os campos aqui do estado quantos campos tem aqui? 22 não o senhor já chegou a visitar todos os campos se eu calculei todos? não o senhor já chegou a visitar todos os campos dos IEFs aqui do estado sim sim todos todos menos o de Jucurutu menos o de Jucurutu é porque antes de ser professor eu fui engenheiro de segurança da reitoria sabe a gente visitava todos os campos para fazer o PPRA fazer treinamento em incêndio fazer treinamento de segurança de trabalho aí assim qual o qual o campus que o que o senhor visitou que o que o projeto era o mais um pouco mais complicado para adaptação o Natal Central e o Mossoró Mossoró também é maior Mossoró tem uma parte de primeiro andar que são um pouco diferentes né assim os outros campos tem dois padrões tem o padrão horizontal que é esse aí de Parnamirim de Caicó de Macau e tem campos que são verticais os campos de Cearamirim de Canguaretama a gente tem três pavimentos um pouco diferente aí o projeto sabe é não achei aqui tá depois do intervalo eu mostro para vocês a planilha mas é importante vocês saberem aqui que a gente vai alimentar com a vazão que eu quero no hidrante essa vazão é função do risco né para risco médio é 150 no mínimo 150 e aí ele vai calculando aqui se a diferença de pressão entre o hidrante e outro for mais do que meio metro de coluna d'água aqui tem uma observação eu mudo aqui a vazão um pouquinho boto um litrinho a mais um litrinho a mais em um dos hidrantes aqui para essa diferença ficar menor do que meio quilo para poder estar equalizando essas pressões tá e e aqui se essa velocidade no tubo é maior do que 5 complicou vai dar vibração né então eu aumento o diâmetro do tubo e outro valor que eu vou estar mexendo esses valores aqui do comprimento real e do comprimento virtual que é a somatória das conexões né das derivações eu vou estar mexendo também e o C do tubo é o coeficiente de Hazen-Williams depende do material do tubo tá a gente pode usar 100 ou 120 normalmente se usa o 120 aí para tubo de aço galvanizado tá e aí eu vou fazendo linha por linha a linha 14 é o primeiro trecho a linha 15 é o segundo trecho terceiro trecho quarto trecho até chegar nesse resultado final aqui que é a pressão que a bomba tem que me dar para poder vencer as perdas de carga do meu tubo e aí finalmente aqui embaixo eu vou conseguir comprar a minha bomba se eu ser a pressão e a vazão a vazão é a soma da vazão dos dois hidrantes tá C17 aqui é a somatória desses dois aqui aqui está somado C17 C16 é o C15 mais o C14 é a somatória desses dois e esse aqui é igual àquele então tem pressão e vazão eu consigo comprar a bomba com pressão e vazão eu vou saber a potência dessa bomba também tá que é uma pontinha que a gente faz aqui para converter as coisas é uma equação me dá a potência quantos cavalos de força tem essa bomba para vocês terem ideia nos nossos campos aí dá umas bombas de dez cavalos esses campos que são horizontais aí na reitoria tem uma bomba de sete cavalos a reitoria tem um reservatório elevado né e tem mas ela é bem menor do que um campos né então tem ali só a parte administrativa né tem ali uma bomba de sete cavalos num campos como Macau lá dez cavalos o campos aí tipo Canguaretama que é vertical vai ser doze cavalos Mossoró um pouco maior dá uns vinte cavalos a bomba essa daí do campo central vai ser uma bomba mais cavalar né mais potentezinha não calculei ainda mas porque você tem que vencer alturas e você tem que vencer também distâncias grandes né bem grande esse campo só para vocês terem uma ideia né cada campus cada diretoria aí do do campus natal central ela tem o tamanho de um campus do interior mais ou menos cem professores e mil alunos sabe cem servidores né os professores mais os técnicos administrativos então é é bem maior né o campus central de área física também para comportar tudo isso ele é bem maior vai precisar de mais tubulação e maior potência de bomba ok deixa eu voltar aqui vou parar essa apresentação beleza vamos fazer um intervalo alguém tem alguma dúvida intervalo de 15 minutos voltaremos às 15 horas certo vou parar a gravação até já fecho o microfone e a câmera aqui a gente volta já já vamos lá tchau 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 Obrigado.